Item de número 18, processo número 48500-0029-37 de 2014, pedido de reconsideração interposto pelas centrais elétricas de Rondônia, Serum, em face da resolução homologatória número 1826 de 2014, que homologou o reajuste tarifário anual da recorrente. Relator, diretor Tiago de Barros Correia. Em 25 de novembro de 2014, a diretoria colegiada da ANEL aprovou o resultado do reajuste tarifário anual de 2014 da Serum, objeto da resolução homologatória 1826, publicada no dia 28 de novembro. Em 5 de dezembro de 2014, a concessionária apresentou o pedido de reconsideração contra a resolução que homologou o resultado do citado reajuste, que os poetas estão listados a seguir. Então, em relação às despesas de compra de energia em DRP, que fosse reconhecida na parcela A, a compra de energia de contratos bilaterais com os Pias Guáscores e Rovema, valoradas ao ACR Médio, destinados ao atendimento de sistemas isolados da Serum. E que, em relação ao financeiro da sobrecontratação, que fosse recalculada a sobrecontratação considerando o mecanismo auxiliar de cálculo MAC, referente ao sétimo leilão de energia da Bertin. Em sessão do sorteio público ordinário, realizado em 15 de dezembro de 2014, o precedente recurso foi amedistribuído e, em 8 de setembro de 2015, foi emitida a nota técnica nº 234 da SGT, consubstanciando o melhor entendimento da área sobre a questão, é o relatório. Procuradoria. A procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Então, quanto à tempestividade, observa-se que o recurso é tempestivo, uma vez que, tendo sido publicada a resolução em 28 de 11, o agente apresentou o pedido de reconsideração em 5 de 12, dentro, portanto, do DCN regulamentar, que se encerraria no dia 10. Em relação ao mérito das considerações dos contratos bilaterais, a Serum solicita o reconhecimento de três contratos de suprimento de energia no processo de reajuste para o atendimento ao sistema isolado e sua área de concessão. Segundo a distribuidora, teriam sido firmados três termos aditivos, o 11º termo aditivo do contrato Serum 85, firmado com a Guasco, o 6º termo aditivo do contrato Serum 136, firmado com a Rovema, e o 5º termo aditivo do contrato Serum 31, também firmado com a Rovema. Todos esses contratos têm processos específicos que tratam do registro de homologação a seus termos aditivos nessa agência, que são respectivamente os processos 485005578, de 2007, o 485005590, também de 2007, e o 485004344, de 2009. Em relação aos contratos, no caso dos dois contratos da Rovema, a distribuidora protocolou, em 20 de dezembro de 2012, a solicitação anel para homologação do 1º, 2º, 3º e 4º termos aditivos do contrato Serum 136, bem como o 1º, 2º e 3º do contrato Serum 31. Esses termos aditivos foram registrados e prorrogaram a vigência dos respectivos contratos pelo prazo máximo de 36 meses, improrrogáveis, permitidos pela Lei nº 2.111. Portanto, os novos termos aditivos citados pela distribuidora no presente de pedido de reconsideração, não tem como ser homologado, faça a restrição legal de sua nova prorrogação. Então, não dá para aceitar, isso tinha sido apontado, inclusive, no processo de reajuste. Em relação ao contrato da Serum com a Guasco, a distribuidora apresentou, em agosto e outubro de 2010, o oitavo e o nono termo aditivo, que solicitava a prorrogação do contrato também pelo prazo máximo de 36 meses. A prorrogação foi homologada, os instrumentos contratuais foram registrados. Nada obstante, a lei não permitiu outra prorrogação, como já dito, a Serum veio requerer a homologação de novo termo aditivo, que foi rejeitado. Dessa forma, a vigência do contrato da Guasco também não pode ser homologada. Então, em relação aos contratos da Guasco e a Rovema, a Serum não pode considerar os contratos no cálculo do reajuste tarifário da Serum, desde o vencimento da prorrogação autorizada pela NEL. Pois, enquanto não for regularizado o suprimento, não há embasamento na legislação para a NEL reconhecer os montantes desses contratos no mix de energia da Serum. Especialmente em razão do que dispõe o artigo 2º do Decreto 563, que estabeleceu o seguinte. Os agentes de distribuição deverão garantir, a partir de 1º de janeiro de 2005, o atendimento a 100% dos seus mercados de energia e potência, por intermédio de contratos registrados na Câmara de Comercialização de Energia e, quando for o caso, aprovados e homologados ou registrados da NEL, que nós grifamos. Já em relação ao segundo pleito, que é o recálculo da sobrecontratação, o problema levantado pela Serum deve-se ao valor pago no mecanismo auxiliar de cálculo do 7º leilão de energia nova referente a Bertin. Não houve recontabilização por parte da CCE no contrato da Termonorte 2 e os efeitos retroativos ao despacho número 2180, que incorporou o contrato da Termonorte 2 na carteira de contratos da Serum, exigiram não somente o recálculo das CVAs e energia, mas também das sobrecontratações dos anos civis de 2009, a partir de novembro de 2010, 2011, 2012 e 2013. Esse recálculo foi feito inserindo o contrato da Termonorte 2, que estava sendo comercializado pelo Eletronorte, no mix de contratos da Serum, fazendo com que a distribuidora passasse a apresentar sobra de energia nos anos recalculados. Cabe ressaltar que a Eletronorte, no período em questão, apresentou um resultado positivo com a comercialização desse contrato no mercado de curto prazo, quando o PLD estava mais alto que o ACR em médio, enquanto a Serum apresentou um resultado negativo nesse contexto, pois era obrigado a comprar a falta de energia a um PLD elevado e recuperava essa energia pelo preço da tarifa média. A situação ao verso ocorreu quando havia um PLD baixo, como nos anos de 2010 e 2011. O resultado aparentemente negativo apresentado pela Serum, devido ao pagamento do MAC da Bertin no ano civil de 2013, está relacionado com a exposição que a distribuidora apresentou naquele ano, e que, com a exceção do contrato da Termonorte 2, foi neutralizada. Em contrapartida, a Eletronorte apresentou um resultado positivo quando a venda desse contrato no mercado de curto prazo. Deve-se ressaltar que eventuais ajustes a serem feitos pelos custos da Serum devem ser feitos com a Eletronorte, não caber no repasse adicional ao consumidor. Com relação ao procedimento do cálculo adotado pela SGT para consideração de MACs, que impactam o mercado de curto prazo, como o MAC relativo às usinas da Bertin, do sétimo leilão, estes devem ser tratados no cálculo da sobrecontratação e exposição impactando o mercado de curto prazo e o preço da liquidação de diferenças PLD. O impacto nos montantes de curto prazo deve-se à não utilização dos montantes do sétimo leilão de energia nova, informados pela CCE, visto que a Câmara de Comercialização, enquanto uma setença não é transitada em julgado, como no caso da MAC de Bertin, não realiza alterações nos montantes contratados. Na prática, o que ocorreu foi que, mesmo as usinas da Bertin não entregando energia, a CCE contabilizou como se os montantes já estivessem sendo entregues, o que distorceu o mercado de curto prazo das distribuidoras. Cabe a ANEL, portanto, proceder os ajustes necessários, considerando apenas os montantes efetivamente entregues, conforme faturas das contas de variação da parcela A, a CVA Energia. Consequentemente, é feito o ajuste no mercado de curto prazo. Esse procedimento é imprescindível, pois no cálculo da exposição involuntária para o ano civil de 2013, publicado pela Resolução Homologatória nº 2.968, considerou-se as usinas Bertin do sétimo leilão como objeto de exposição. Outro procedimento que deve ser realizado no cálculo da sobrecontratação e exposição é o recálculo do PLD. O PLD informado pela CCE está relacionado ao seu mercado de curto prazo e, portanto, ao se ajustar os montantes desse último, deve-se também recalcular o PLD com os ajustes dos marcas que influenciam no curto prazo. Observando-se o cálculo da sobrecontratação no ano civil de 2013, da CERON, constatou-se que não foi realizado o recálculo do PLD. Procedendo-se este recálculo, o valor da sobrecontratação passou de R$ 35.444.141,51 para R$ 34.768.252,28, portanto, a diferença de quase R$ 672.000,00, base em novembro de 2014, que deve ser considerada no próximo processo tarifário da distribuidora, devendo ainda ser atualizada pela SELIC. Tudo posto em relação a este item, creio que deva ser parcialmente definido o pedido de reconsideração em tela, para que seja recalculada sobre a contratação do ano civil de 2013 a CERON, mediante o recálculo do PLD, considerando os efeitos das usinas da Bertin, mas em definindo o recálculo em relação aos impactos dos montantes. Lembra que o montante pode ser tratado em uma relação bilateral eletronorte-SERON. Resolvam lá. Em questão do ajuste, feita porque a gente procedeu, conforme a regra, um cálculo errado, não foi realizado o recálculo do PLD, por isso a gente adequa. Então, pelo exposto, considerando que conta no processo 48.500.0029.37.2014, voto por conhecer e dar provimento parcial ao pedido de reconsideração interposto pela CERON, em face da resolução homologatória nº 1.826, de 25 de novembro de 2014, que homologou o reajuste tarifário anual da concessionária para estabelecer uma diferença de R$ 671.909,23, base de novembro de 2014, a ser considerada no próximo processo tarifário da distribuidora, com atualização da SELIC, decorrente do recálculo do PLD no cálculo da sobrecontratação do ano civil de 2013, da CERON. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria, então, decidiu por conhecer e dar provimento parcial ao pedido de reconsideração interposto pela CERON, em face da resolução homologatória nº 1.826, de 2014, que homologou o resultado do reajuste tarifário anual de 2014 à concessionária, para estabelecer uma diferença de R$ 671.909,00, valor base novembro de 2014, a ser considerada no próximo processo tarifário da distribuidora, com atualização pela SELIC, decorrente do recálculo do PLD no cálculo da sobrecontratação do ano civil de 2013, da CERON. Próximo item.